Você sabe de verdade o que faz um senador? O que ele representa e qual é o seu valor? Ele vai lá em Brasília seu estado defender. E aí começa a briga que ninguém pode perder. Em Brasília é uma guerra, uma guerra no Senado. Cada um puxa por um lado, é uma briga de leão. Vence quem tem força e apoio de verdade, quem tem garra e tem coragem, firmeza e decisão. Que fique bastante claro depois dessa explicação. Um senador de São Paulo tem que ter determinação. Pois defender o que é nosso é mais do que obrigação. Depois de tudo isso, responda sinceramente do fundo do coração. Tem alguém melhor que ela para enfrentar essa missão? É Marta, Marta, seja qual for seu lado. É Marta, Marta, é Marta no Senado. Pra quem corta com a cabeça, pra quem ouve o coração. É Marta no Senado, seja qual for a razão. É Marta, Marta, a gente reconhece. É Marta, Marta, o povo não esquece. É Marta, Marta, por tudo que ela fez. É Marta no Senado, chegou a sua vez. É Marta, Marta, venha pro nosso lado. É Marta, Marta, é Marta no Senado. Pra quem corta com esperança, pra quem corta com paixão. É Marta, Marta no Senado. É Marta no Senado, seja qual for a razão. É Marta, Marta, a gente reconhece. É Marta, Marta, a gente reconhece. É Marta, Marta, o povo não esquece. É Marta, Marta, por tudo que ela fez. É Marta no Senado, chegou a sua vez. É Marta, Marta, a gente reconhece. É Marta, Marta, o povo não esquece. É Marta, Marta, por tudo que ela fez. É Marta, Marta, o Senado. Chegou a sua vez. Chegou, chegou a sua vez.